Descobrindo astronomia. Você sabia que planetas, constelações e galáxias formam apenas 4% do universo? O resto é feito de matéria escura, um tipo estranho de matéria sobre a qual os cientistas ainda não sabem praticamente nada. Realização. Curso de design gráfico da Unimap. Apoio. Canal Universitário de Piracicaba e Rádio Educativa FM.